bem vindo ao canal do real sandra hoje eu quero falar dos benefícios que a casca dessa fruta que traz para nossa saúde e também as nossas plantas a banana possui vitaminas a e b mas o que muitos não sabem é que a casca possui um alto teor de minerais vitamina b6 magnésio proteína fibra e potássio é sobre isso que eu vou falar agora muitos inscritos do canal utilizam chá da casca da banana para que essa floração aconteça e fique bem firme agora vou ensinar o passo a passo para você fazer na sua casa e complementar também a nutrição da sua planta o primeiro passo é separar as cascas da banana isso gente significa o que você vai guardar a parte externa então pode ser banana prata essa que nem sei o nome banana da terra nanica banana maçã não importa isso daqui olha se torna uma fonte barata de carboidratos e minerais e o detalhe podemos consumir diariamente eu te garanto tá que vai melhorar a sua digestão reduz o colesterol previne doenças cardiovasculares diabetes e várias outras doenças vale a pena lembrar que está relacionado à nossa saúde porém as plantas também se beneficiam de todas as vitaminas e proteínas que estão contidas nessa casca aí talvez você não tem o hábito de consumir e acaba jogando fora então não faça isso pode fazer bolo pode empanagem a casca eu já fiz com a casca da banana da terra e deu super certo e um detalhe muito legal de ser lembrado se você for fazer é o chá da casca da banana para regar as plantas você não precisa lavar né higienizar nem nada mas se você for fazer o chá para consumo eu te aconselho a fazer uma higienização nessa casca antes de ferver e esse chá ele é uma das alternativas de fertilização líquida para ajudar na floração da sua planta então você que tem dificuldades de encontrar a farinha de osso que é muito requisitada para auxiliar na floração ou até mesmo outro fertilizante de qualquer marca próprio para a floração seja granulado líquido o chá da casca da banana é uma ótima alternativa fora isso você pode também colocar essa casca para secar ao sol até ela ficar bem pretinha bem durinha bater no liquidificador e fazer o pó funciona também do mesmo jeito aí você vai regar a sua planta com esse chá duas vezes por semana apenas porque a sua planta já vai ter uma carga de nutrientes adequado não só o potássio mas o nitrogênio o cálcio o cálcio fósforo e outros minerais já contidos nos substratos que você agrega na hora do plantio tá aí vale a pena lembrar que se você colocar todos os dias o chá vai acarretar uma carga excessiva de nutriente então ao invés de você nutrir a planta você vai matar ela acaba ficando debilitada por causa do excesso isso não pode acontecer então duas vezes por semana é o necessário aí o que vai acontecer com a sua planta ela irá ficar com uma densidade maior e uma floração mais constante se a planta não está florindo como por exemplo o lírio da paz tem pessoas que tem um lírio e costuma demorar muito para florir pode estar colocando eu coloco nas calanchô inclusive a calanchô que eu tenho aqui deixa eu mostrar eu postei um vídeo há uns meses atrás olha ela ainda está com a floração bem firme e eu tenho feito as regas com o chá da casca aqui da banana duas vezes por semana apenas e o resultado tem sido esse uma floração mais duradoura na realidade você só irá tardar um pouco mais né as flores de murchalha mas isso vai acontecer tá gente então agora eu vou preparar o chá para 500 ml de água você vai ferver de 6 a 8 cascas de banana se for pequenininha assim você pode colocar até 10 pode colocar até mais se você quiser pode ser a casca de vez ou assim bem madura não vai fazer diferença nenhuma de qualquer tipo de banana tá gente ferva no mínimo por 15 minutos dessa forma aqui deixa ferver por 15 minutos até essa água ficar um pouco mais escurecida aí você desliga deixa esfriar e coa depois de frio é necessário então coar irei acrescentar 400 ml de água mais aqui estou utilizando uma peneira mas se você não tem pode ser coado em um pano que também dá certo depois que eu coar eu vou acrescentar a água mas pode ser acrescentado antes também não tem problema eu prefiro depois fiz o procedimento e o detalhe essa casca aqui pode ser reutilizado então você consegue fazer o chá duas vezes com as mesmas cascas basta coar e colocar na geladeira a casca que sobrou e quando for fazer novamente o chá reutilize caso você não queira guardar para reutilizar basta colocar no sol e deixar secar depois você coloca aí nas suas plantas vai ter o mesmo resultado o que acontece nesse líquido que ficou eu vou acrescentar então 400 ml de água e vou colocar no chá e vou colocar no chuveirinho na realidade você pode colocar borrifador aqui eu fiz um chuveirinho com embalagem de amaciante que fica mais fácil e eu vou regar as minhas plantas essa embalagem aqui ela contém 500 ml então a quantidade que eu fiz de chá foi menos que um litro se você for utilizar em várias plantas dobre a receita as regras devem ser feitas duas vezes por semana com esse líquido lembrando apenas naquelas que necessitam de um reforço para melhorar a floração principalmente as que estão demorando em florir que pode ser colocado nas calanchoe rosa do deserto inclusive deixa eu mostrar aqui ó basta vir regou e pronto qual a quantidade aqui você está acostumado a colocar quando faz as regras da rosa do deserto lembrando que é somente no período de fazer a rega tá gente não sai colocando de dois em dois dias que senão a sua rosa do deserto irá apodrecer e é necessário também ficar atento às outras plantas porque você vai substituir a água normal pelo chá da casca da banana então isso aqui gente vai funcionar como uma rega normal então colocou vazou no fundo do vaso pronto a terra já estará umedecida vou regar algumas de começar pelo meu pé de hibisco inclusive vou aproveitar e mostrar olha como encheu eu postei um vídeo mostrando a poda o dia que floriu a floração veio muito pouca onde foi feita a poda nasceram várias folhas e com ele a experiência é diferente porque aqui eu vou estar fazendo as regras e marcar o período que irá levar até florir novamente olha isso aqui é minha orquídea terrestre viram é só umedecer inclusive ela já está a gente florindo olha isso que lindo ali atrás eu tenho uma fitônia que eu vou colocar também e tem aqui olha a minha calanchoe blouse feldiana que eu até mostrei um vídeo há quase um mês atrás e olha como essa floração ainda está bem firme vou até colocar um pouco mais aqui na verdade deixa eu mostrar esse detalhe por ele está bem cheia eu vou colocar olha bem abaixo só inclinar um pouco o vaso que dá tudo certo viram só a facilidade de você nutrir a sua planta através desse chá se você seguir todo o passo a passo você consegue de uma forma rápida outra coisa além de você fortalecer sua planta ela vai vir com uma floração mais firme e fica uma planta mais vistosa bonita lembrando que se você for fazer o chá para consumo é o mesmo procedimento porém para duas xícaras de água você irá utilizar apenas a casca de uma banana deixa ferver 15 minutos desligue o fogo tampe e espere esfriar pode ser tomado frio ou morno eu prefiro morno principalmente gente quando o tempo está meio frio ou quando você não consegue dormir você que sofre de insônia é uma boa opção os benefícios são inúmeros para nossa saúde não esqueça de higienizar porque você vai consumir fora isso prepare o chá utilize nas suas plantas e tenha também um ótimo resultado no momento da floração espero que você tenha gostado do vídeo a todos um grande abraço deixe o seu like compartilhe inscreva-se no canal aqui abaixo vou estar deixando o link do meu instagram onde você pode estar tirando dúvidas direto comigo enviando fotos vídeos que eu vou ter uma alegria em te responder e está aqui a dica de hoje chá da casca de banana rico em potássio um poderoso nutriente que auxilia na floração das suas plantas feijos ele x x x Obrigado.